Bom dia, gente. Olha o quarto do Colin. O Pedro já tirou um monte de coisa de lá. Mas olha o sol que entra a hora que isso aqui estiver limpo. Ele já tirou um monte de coisa. Veja a hora da gente arrumar esse quarto. Bate um sol ótimo. Uma luz. Enfim. Bom dia. Trouxe minha orquídea pra cá um pouco. Olha, tá vindo mais. Ai, que bonita. Tô de volta. Gente, eu não consegui gravar nada nesse caminho. Eu tava numa correria. Eu tava atrasada. O Pedro acordou. Precisei falar com ele ainda de umas coisas que a gente tá resolvendo com o apartamento. Então eu não consegui gravar nada. Mas cheguei agora no trabalho. Acabei de ver ali, né? Oh, fofa. Estou indo comprar minha salada. Comprei. Comprei essa salada que eu amo. E aí não resisti e comprei esse aqui, né? Fazer o quê? Eu amo também. Tô numa situação aqui que eu tô comendo qualquer coisa, viu? Mas seguimos. Não satisfeita em ter comprado uma batata trufada. Eu comprei isso aqui que eu amava comer. O que tá acontecendo? Tá acontecendo que eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz praticamente um ano atrás. Eu tava passando por um monte de transição e eu descontei tudo na comida. Mas dessa vez eu não vou fazer isso. Eu tô fazendo faz uns três dias. Mas hoje é minha despedida. Parei. Eu cheguei com isso na sacola. As meninas. Flávia, o que tá acontecendo com você? Porque realmente isso não é o meu normal. Eu não... Eu não sou assim. Aí eu falei, ai, gente. E elas sabem, né? De tudo que tá acontecendo na minha vida. Então elas falaram, calma, vai dar tudo certo. Não desconta na comida. E elas também estão entrando numa dieta. Então assim, a gente tá se ajudando. Só que hoje eu falei, gente, me deixa. Hoje eu vou comer tudo isso. Amanhã eu paro. Amanhã eu paro. Acabou. Então eu vou comer esse chocolate aqui. Quero nem saber da vida. E eu tô engordando. Eu já senti meu corpo, sabe? Inchar. Já senti toda a diferença. Pra mim é. Bochecha incha. Barriga. Eu sinto, assim, o negócio. O negócio inchando dentro de mim. E eu vou voltar pro meu centro. Que eu sei como faz. Vou tomar um chazinho. E vou comer esse chocolate. E voltar pro trabalho. São 3h10 da tarde. Sasha. Quando nós vamos começar a dieta? Talvez começar o chazinho. Não hoje, certo? Não. Hoje, depois da noite. Gente, a Nia tá falando com... Nia, ninguém pode entender isso. Olha isso, gente. Ela tá falando com a doutora. Sasha, can you read that? Não. Isso é tão louco. É o meu private master. Lembra quando... Lembra que eu falei ontem que eu fiz uma compra no avião, né? Então, tem esse site que eu compro coisa de marca usada. Que, dentro dele, eu coloco lá meus preferidos. E aí, quando esses meus preferidos, que eu deixo meu coraçãozinho, Quando eles estão em promoção, o site me avisa. E eu sou louca pra comprar uma sapatilha da Chanel. Aí eu salvei várias coisas lá. E quando eu estava no avião pra decolar... Eu tava no avião pra decolar. Eu recebi uma mensagem do aplicativo. Chama The Real Real. E eles só vendem coisas usadas de marca boa. E aí eu recebi a notificação... Que estava na promoção... A minha sapatilha que eu queria. A hora que eu olhei, eu falei... Não, não é possível, gente. Agora o que eu faço? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. O avião ia decolar aí. O que eu faço? Eu compro ou não compro? Aí eu falei... Quer saber? Eu vou comprar tudo. Dei um grito. Comprei. E gritei. Foi a primeira coisa da Chanel que eu comprei na minha vida. Eu tenho muita vontade de ter uma bolsa. Mas eu nunca comprei nada. Daí eu comprei essa sapatilha. Que eu não abri ainda. Porque desde que eu cheguei... O meu mood já foi 30 vezes mudado. E eu pensei... Ai, não quero abrir desse jeito. Eu quero abrir uma hora que eu tô feliz. Daí agora eu resolvi abrir com as meninas. Eu acho que eu vou levar lá na frente e vou abrir. E vamos ver. Como ela é. Porque eu não sei. Comprei online. Não sei nem como é. Então foi isso que aconteceu. O avião estava decolando. E eu... E comprei. Parecia que eu sabia, né? Que quando eu voltasse eu não ia poder comprar mais nada. Então... Comprei. Fiz minha última compra dentro do avião decolando. Agora eu vou lá. Vou abrir. Ok, vamos lá. Vamos divertir. O que está acontecendo? Não, não sei. Uau, Flavia. Você gostou? Você gostou, não. E é novo. Sim, é. Eu gostei. Não, não. É muito bom. É. Eu quero provar. Não, não é? Não, não é? É, não é? Vamos, é o seu nome. Ok, todo mundo aprovou. Olha que lindas. Você ou eu? Então, meninas. Isso parece legal. Legal? É legal. Parece legal, certo? Onde está meu dinheiro? Você pendeu os papéis? Você pendeu os papéis. Sim, agora eu tenho que trabalhar para pagar os papéis. Sim. Sim, ela também comprou. Eu também estou fazendo entrevista Você vai dizer o que eu estou fazendo? Sim, sim Ficou lindo, né Sarah? O melhor chanel Sim, claro Sim A chanel A chanel Sim, a chanel Oh meu Deus Gente, eu estava fazendo entrevista Estava fazendo entrevista, certo? Para o seu colégio Toda a minha pergunta O que é para, Dasha? É para um artigo de profile sobre a Miss Cavazzotti Camise Cavazzotti Ok, eu quero ler quando está terminado Muito obrigada Posso tirar fotos de Instagram? Claro, claro Se você precisa de algo, me diga, ok? Ela estava fazendo um monte de perguntas sobre social media e tudo o que eu vi na minha vida Obrigada, Darlene Muito obrigada Você tem que descrever Flávia como uma amiga 3 palavras Como devemos? Dê-me 3 palavras sobre Flávia Oh meu Deus Flávia, você está gravando Ok, eu vou parar de gravar Ok, eu vou parar de gravar Eu vou parar de gravar Mas elas falaram Que eu dou muitos bons conselhos Que eu sou Kind Kind Good advice And what, Sasha? Honest Honest Sou muito honesta E você quer ouvir O que nós realmente pensamos sobre ela? Ah, sim! E que eu sou rica Super rica Aqui estou eu Indo embora Minha sacola do Trader Joe's Vou fechar a loja hoje Fiz um cocorute Fiz um cocorute lá em cima Olha meu cabelo E vamos voltar Tchau 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 Até amanhã Tchau A Sasha tinha feito reserva pra hoje Pra gente ir jantar fora No dia que eu voltasse Que a gente ia trabalhar as três juntas Só que todas nós estamos vivendo uma fase Que a gente resolveu cancelar A gente nunca cancela Hoje a gente cancelou Sasha me deu um anel Um pra mim e um pra Nia Enfim, a situação tá... Vambora Vamo pra cá Eu tô em casa Então, o que que aconteceu? Aconteceu que eu trabalhava na loja seis dias Depois eu comecei a trabalhar cinco dias Depois... Agora eu trabalho quatro dias E hoje eu recebi o schedule do mês que vem E eu trabalho três dias Eu e a Sasha Diminuíram nossos dias Então eu não posso Eu não consigo me sustentar Com três dias trabalhando na loja Então eu preciso de uma vez por todas Preciso realmente Procurar outro trabalho E por que que eles fizeram isso? Eles estão fazendo cortes na empresa Eles estão fazendo cortes na empresa Faz tempo Então eu... Agora nesse momento eu tô... São oito e vinte da noite Eu acabei de chegar em casa E eu vou terminar de algum jeito Eu preciso terminar meu resumê hoje E amanhã eu tenho que aplicar pra algum outro trabalho E é isso E aqui em Nova York Você tem que escolher suas batalhas Não dá tempo de fazer tudo Então você tem que escolher o que que você vai lutar hoje E por isso que muitas vezes a nossa alimentação aqui Ela dá uma desandada Porque você faz Você come o que dá pra comer Às vezes você Prefere não fazer a comida Pra você conseguir fazer as outras coisas Então eu tenho que editar vídeo Eu tenho que terminar isso aqui Eu tenho que tomar banho e tenho que dormir Fazer a comida Leva mais de uma hora Eu não tenho só uma hora hoje Porque eu tenho que terminar o resumê Então são prioridades Que aí você vai colocando na fileira Então muitas vezes a alimentação Por isso que comida grab and go Você vende muito aqui em Nova York Porque a gente não tem tempo pra ficar cozinhando É mais fácil pegar uma salada como eu peguei hoje Custa 6 dólares Pega e vai embora Come isso aí que deu pra comer Entendeu? Hoje eu comprei um gyoza no mercado E eu vou almoçar um gyoza amanhã na loja Porque eu não vou cozinhar agora Não vou cozinhar agora E vou tomar um chá pra dormir Comer uma banana e tchau Essa é a vida aqui É triste, é triste Porque sinceramente Comer, saúde, isso tudo é a primeira Deveria ser a primeira, né? Mas Eu não consigo mais Me sustentar só com a loja Não dá O aluguel aqui aumentou Tem mais essa Então a minha prioridade não é a comida Agora a prioridade é o dinheiro É isso Tá aí um esboço de morar em Nova York Acho que Deu certo Claro que meu irmão me ajudou Agora eu tenho que lançar no mercado 9 e 15 Terminei o resumê Já salvei E agora eu vou responder os comentários de vocês no YouTube Eu resolvi abrir a geladeira agora Como quem não quer nada Gente Pedrinho fez a carne We have meat Aí Tô com fome Vou fazer isso aqui Não tá na minha dieta isso Não posso Mas a dieta é amanhã, né? Então vou fazer essa pastinha aqui Colocar um pouquinho de carne Vou comer Eu tava com fome Eu dormi sem comer Ai, Deus é bom, né? Pedrinho fez a carne Ai, Deus é bom demais Ó Esquentei a carninha Fiz a massinha rapidinho E vou jantar isso Gente, que delícia Ele botou brócolis Botou cogumelo Ai Eu amo meu roommate Amo, amo Obrigada a Deus pela vida do Pedro Vocês querem saber o que eu tô fazendo nesse exato momento? Desencravando uma unha Desde que eu saí do Brasil Só eu faço minha unha Só eu resolvo as tretas aqui dessa unha Mas quando eu morava no Brasil Eu tinha podóloga Que eu ia todo mês na podóloga Era quase 80 reais Quase 100 reais Quanto era podóloga, gente? 120? Caríssimo Eu ia todo mês na podóloga Ai, quem é a podóloga que eu? Eu que resolvo as tretas dessa unha aqui Porque jogadora de tênis, entendeu? Depois de tanto tempo assim Minha unha encrava toda hora Esse escanto Desgracido Que dói E ai quem tem que resolver é eu mesma É isso que eu tô fazendo Porque tá doendo Pra trabalhar São 10h45 da noite E eu não faço direito Porque a minha podóloga dizia Pra não tirar os cantos Mas amor, se eu não tirar o canto Eu não resolvo a minha treta Entendeu? Então eu tiro o canto Mesmo ela achando Que não era pra eu tirar E tiro assim ainda mesmo Bem tirado Pra aliviar a dor Gente, o Pedrinho veio Oi Oi A gente tava com saudade De quando eu vi que ele chegou Eu fui correndo abraçar ele Amor Ó amiga, eu acho que o próximo passo Vai ser esse mesmo Tirar aqui E a gente arruma no armário do outro quarto E ai não vai precisar de arara Você acha, Pedro? Então deixa só essa parte de baixo Dela aqui Não sei Ah, eu posso deixar ela de dois De repente? Ah, não dá pra deixar ela baixa E... Aqui? Dá Como? Tudo isso, ela baixa A gente tá vendo aqui o que fazer Não, ela baixa Mas fica com isso aqui pra cima Esse pau aqui pra cima, né? Ah, é Ai, o pau não vai diminuir É, cortina Ai, deixa eu pegar a cortina Gente, a sobremesa que o Pedrinho faz É, peanut butter Avocado É, uma invenção de moda, né? Mas pelo menos o corpo agradece E mel, né? É, e mel E ontem eu entendei Você passa bem do estômago depois? O que que você acha, amiga? Eu acho que você deve Você deve o que? Você acha que é o que? Muito... Gases Não, nem um pouco Isso é ótimo pro intestino E aí, você faz o que? Como? Ah, se tiver uma frutinha melhor Tem na geladeira Ah, New York Ah, New York